Bom dia. Opa, bom? Olha, eu sou o Zé Butina e hoje é meu primeiro dia de serviço aqui na LL Baú. Ó, o patrão mandou falar com você, você fala pra mim qual que é o meu serviço de hoje. Seu serviço de hoje é pegar esse baú que tá atrás de você aí, restaurar ele e deixar ele legalzinho, igual aquele ali. Ah, moço, eu não sei fazer isso aí não. Oi, trabalhar igual vocês trabalham eu não consigo não. Pegar esse baú todo quebrado e deixar ele, guardar ele ali bonitinho, bonitinho, eu não sei fazer não. Dá outro serviço pra mim, sem a ajuda de um profissional, não sei não. Tá, então vou falar com o patrão. Então quer dizer que você não tá se adaptando no serviço? Ah, chefe, pra mim não dá não. Por mais que vocês trabalham com data, entregam o serviço tudo certinho pro cliente, é uma correria danada e eu gosto das coisas mais carminha. Então você quer que eu faça o quê? Oi, chefe, eu fiquei sabendo que o seu sócio morreu a esturdia pra trás. Então, bem que o senhor podia me colocar no lugar dele, né? Você quer que eu coloque você no lugar do meu sócio? É, chefe, isso mesmo. Se o couveiro aceitar, por mim tá tudo bem. Opa, bom? E aí, gosta de dar risada? Então se inscreva lá no meu canal no YouTube e vamos espalhar alegria! E aí, gosta de colocar no comer do meu sócio?